Fala pessoal, espero que esteja tudo beleza com vocês e nesse vídeo vou estar mostrando como você está desligando a opção de marca de água das fotos tiradas no Motorola. Então se liga no vídeo até o final, mas antes se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação e deixa aqui o seu like para estar contribuindo com a família JTEC Phone. Bom, vou estar vindo até a câmera aqui no meu dispositivo, logo em seguida após ter vindo até a sua câmera aqui, vai estar vindo até as configurações que fica aqui em cima do lado direito superior. Aperta onde tem a opção aqui dentro de fotos e em seguida vai ter a opção de marca de água. No meu caso já está desativada a opção de marca de água do dispositivo e vocês vão estar desativando essa função de marca de água. A partir desse momento já vai estar desativando a opção de aparecer a marca de água do dispositivo com o nomezinho do seu celular. É uma configuração bem básica de você estar fazendo sem dificuldade alguma e no mais eu espero ter ajudado vocês com mais essa dica aqui dentro do canal e até a próxima família JTEC Phone.